Você fica agora com mais fotos em homenagem às mamães. Um ótimo fim de semana e a gente se vê no sábado que vem. Até lá! A ex-aluna Dana Carolina mandou esta foto com a mamãe Eleusa e disse Mãinha, que a beleza das flores, a doçura do mel, o brilho das estrelas envolvam você hoje e que você continue irradiando este amor e esta alegria que sempre nos ofereceu. Eu não consigo pensar em uma frase mais criativa e cheia de sentimentos do que Mamãe, eu te amo. Essa é a homenagem de Marina para a mãe Faustina. Lindinalva Vitoriano, aluna de enfermagem, mandou esta foto com a mamãe Maria das Dores e escreveu As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Te amo, maninha. Mãe, sinônimo de amor. Amor sublime, incondicional. Feliz dia das mães, minha mãe querida. Que Jesus te proteja sempre. Te amo. Essa é a mensagem de Suene Araújo para a mãe dela, Maria da Penha. Romey Canóbrega, ex-aluna do curso de nutrição, mandou a foto dela com a mamãe Marluce e escreveu Mãinha, benção de Deus, que cuida, educa e ama. É segurança e exemplo em minha vida. Sou uma parte de você e quero ser uma mãe igual a você. Mãe, sinônimo de amor.